Salve, meus lindos, tudo bem com vocês, cara? Então, eu trouxe mais um game pra vocês aqui agora, no qual eu tô jogando de GP e o Jovironi de Lissim. Desde a gente tá um duozinho. O único problema que eu só esqueci de desmutar o voice é os 5 minutos de game, cara. Então eu peço perdão pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, rapaziada. Quem tiver interesse em melhorar no Loozinho, cara, eu tenho um curso de League of Legends, beleza? Um cursozinho pra dar uma mentoria pra vocês, um acompanhamento brabo, 20 vídeo-aulas explicativas, acessam o Discord exclusivo pra tirar sua ajuda diretamente comigo, fora as aulas explicativas que ficam armazenadas lá na Hotmart. Ainda vai ter os aulões ao vivo, então é uma coisa muito barra e um preçozinho super acessível. Quem tiver interesse, meu link é na descrição, fechou? Fora isso, também eu faço live na Twitch todo dia a partir das 23 horas, na sagazinha do Ferro ao Mestre em 10 dias. Sem mais delongas, vamos de gameplay, cara! Opa! Rapaz! Tadivas essa matchzinha! Tadivas essa matchzinha! Eu vou dar o famoso, famoso passinho ali. É porque eu vou dar a base em Gold pra fazer nada, rapaziada Deuvisada eu já fiz a boa ali, velho É, mas aí o jogo já tá acabando com o jogo Essa aqui não vai dar pra belilhar, não Bando Beleza, ok A gente já precisa entrar no grau Cara, eu tô farmando muito melhor que ele, tá ligado Vale É, eu vou ver agora, fecho meu fulgorzinho Agora começa o gameplay Porque o jogo tá mutado Cara, eu acho que... Ele quer jogar focado, pô Ah não, eu que tava... Eita, Jovisada Jovisada Eu pensei que você não tava no voice, pô Falei assim, mano, eu acho que ele quer jogar focado Achei que você já tinha esquecido de mim, pai Perguntaram, ué, por que que o jogo não tá... Falei, ué, eu acho que ele quer jogar focado, pô Ele falou, não, ele tá no voice Eita, noiz Que isso, pai Dale, dale Ah, tu quis apelar eu também Caralho, mano Pior que você tá de GP Eu tô de Lee Sin, né, mano Mais tryhard que isso Impossível, mano Que isso, pai Ah, a passada deixou Deixou mago no coração É, tem uma pegada, né, pai Deu, deu, deu Nossa, mano A sua Fiorana, então Tá, a minha Kiana Ô, Jovi, tu conhece o hater do Jovi? Mano, eu já caí contra ele Já E ele falou que, tipo, é só mesmo É, ele é meu duo, pô Ah, ele é seu duo, né É meu duo Caramba, mano Você conhece ele pessoalmente ou só pelo... Não, eu conheço ele pessoalmente Ah, pode crer, pode crer É, muito bom Eu já esqueci de falar, velho Ele colou na live agora, eu lembrei Não, mas ele é gente fina, gente fina Ele falou que é só pelo menos É, só a zoeira Rapaz, é outro jogo, né, esse aqui Não, mas tu percebe que já é outro patamar, né, pai Caralho Nossa, combei tudo errado, cara Caralho Caralho, combei tudo errado, combei tudo errado Não, não, não Matava os dois Matou um só? Matou nenhum Não, não matei ninguém Junto tem smooth também, tá Tá sim Como é que tá o top aí? Ah O que que eu pergunto ainda? Tá no grau, tá no grau Tá no grau, né, pai Tá no grau Ai, que daí, vai lá O Emy é complicado, né, cara Mas dá pra fazer É, vamos brincar, velho A gente já fez coisa pior Dá pra fazer O que é que eu vou puxar aqui, então? Pode puxar Dá um dano, né, já Acho que ela caiu, hein Isso aí só caiu, hein, mano Eita Não, caiu não Eita Caiu? Não, caiu não, caiu não Vai cair agora, vai cair agora Ó, tá 5 ainda, hein Tá 5 ainda Mas vai pegar 6 agora Já pode vir direto Dá-lê, dá-lê Mas, pai, é safe demais Do nada o cara dá autitab É, eu não gostei Vem com a namorada Conversa com a mamãe Fica de benção Chegamos para minato É, eigme Fica de benção Boon tabulado É reforma de titaroni, eu não pego reforma de ninguém mais. O que é difícil fazer essa mudança drástica, Jolie? Ah, já tô mudado há muito tempo, velho. Há muito tempo, velho. É que os caras brincam, né? Os caras zoem. É, os caras brincam, mas eu não faço isso. O que é isso? As palavras são muito necessárias. Ah, quer saber? Eu tô cheio do pobre louco. Eu vou lançar até ele, tá? Eita, o garagão ali. Zairazinho tem flash. Vai, Jhin, vai, Jhin. Eu tô com o ult. Peguei. Ui, dale. Nice, nice. Só na pontinha da narguilhera. Dale. Gente, isso que eu vou fazer aqui é totalmente tryhard. E eu não... Mano, não façam isso, tá ligado? Não façam isso, porque isso aqui é... É coisa de por ahead, tá ligado? Mas eu vou fazer pela criação de conteúdo. Ai, a Pink tá me denunciando esse parra, velho. Acho que os caras não veem isso, não. Dá pra dar o Jhin, não dá pra dar. Dá pra dar, dá pra dar, velho. Dá pra dar, velho. Os caras vão suspeitar no da Pink, tá ligado? Aquela Pink não faz nem sentido, tá ligado? Janta os caras, pai. Depois eu lanço o Linkzada. Vou ver quem que foi aqui. Linkzada. Linkzada. Caralho. Cinco em tola, meu lindo. Que isso, pai? Meu amigo. Janta os caras. Dá pra dar, hein, pai. Vamos lá sair depois. Mano, esse cara vai querer passar o Petroni no Brasil. Ah, mano. Foi tão close. Eita. Ah, se eu pego o drag. Mano, tô passando o top aí pra nós passar, sei lá. E aí, show, então. Consegue parar o B dela? Não, vai dar B não, vai dar B não. Mano, pode lançar a Brava já, pai. Com a Gloway eu não brinco, não. Com a Gloway é bastante. Se ela sair do E ali, fica muito difícil de levar. Ó, vou lançar um desse aqui. Ai, lança mais dano, tá safe. Ai, Zyra, Zyra. Nossa, o cara saiu vivo. A Zyra vai ser, a Centra vai ser cobrada. Aqui, mano. Ai, lá, tá bacana. Eu não quero muito animado. Só. Vou lançar um token frequente. E aí,magodidade. Tô chegando hein, chegando com os refri aqui Hum, se pega Paralho, vai se dando pai Dale, dale, dale Ah, vai sega Oh, fico Smoke on water Batsky-batsky-doom Batsky-dity-doom Ai não né Juvie, embaçado Tu tá muito motivado, tá acontecendo outra bem Na É o Eras, o Juvie, sei lá KKKKK Opa Nossa Nossa, que vontade de no Gragas mano Passa a vontade não Não, dale Vou passar a vontade não É Pega 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 Vai querer o Gold aqui do Nexus, posso pegar? Pode lançar rapaz Pode lançar rapaz